Bem-vindo a mais um Hora que Melhora, nosso tradicional encontro de todos os dias buscando a Deus e encontrando melhorias na presença do Altíssimo. Se você não está bem, agora é hora de ficar. Se você não está formado mentalmente em Deus, agora é hora de estar formado. Eu estou aqui para te ajudar, para orar com você, para buscar a Deus com você e eu espero de verdade que você seja poderosamente tomado pela glória de Deus. Os chats estão abertos, você pode escrever o que você quiser. Se você quiser, seu pedido de oração, sua luta, sua guerra, é tão importante, gente, quando a gente coloca como prioridade buscar a Deus e sua graça. É tão precioso, é tão poderoso e eu tenho certeza que Deus vai mover o seu coração e mover a sua vida. Ok? Eu quero falar hoje sobre o poder do Espírito Santo e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Dentre tantas ambições que temos, lamentavelmente, as preocupações espirituais não rondam a mente das pessoas. A gente se preocupa com as necessidades da alma e como nos preocupamos, hein? E com as necessidades do corpo. Mas as necessidades do Espírito a gente sempre deixa em muito terceiro plano. Quando é que a gente lembra? Porque nós entendemos que o Espírito não precisa de ajuda e muitos nem se conhecem espiritualmente. Conhecem a sua alma, seu corpo, mas não sabem como é seu Espírito. Pastor, como é que eu meço o meu Espírito? Como é que você reage diante das dificuldades? Como é que você lida com as perdas? Como é que você... o tempo de cura? O tempo... a alma não tem estrutura nenhuma. A alma não tem estrutura nenhuma. Ela é uma criança mimada. Essa recuperação, esse tempo de digerir as coisas, essa capacidade de seguir em frente, de ousar, de acreditar. Tudo isso vem do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que provoca mudança, transformação, metanoias. E de uma forma tão poderosa, você é levado ao novo tempo. Veja, o Espírito Santo, ele é a razão de estarmos em pé. Eu me lembro dos apóstolos, Jesus disse para eles, olha, eu vou para o Pai, mas vocês não ousem sair daqui de Jerusalém para pregar em lugar nenhum. Vocês vão ficar aqui, aqui em Jerusalém, esperando até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Que poder é esse? O Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, aí sim, vocês podem sair para pregar na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque o que potencializa um homem é o Espírito. Se você observar os apóstolos, antes do Espírito Santo eram covardes. Assim como eu e você, não muito diferentes não. Medrosos, negam Jesus, Pedro, Tomé não acredita, os demais trancados em porões. E o que muda esse batismo com o Espírito Santo é como se colocasse para fora os valores, o poder de Deus e anulasse a fraqueza, a fragilidade. Ao ponto de que os apóstolos, depois do batismo com o Espírito Santo, estarem cheios do Espírito Santo, todos eles não têm sequer medo de morrer pelo Evangelho. Entregam suas vidas de forma louvável e de forma extremamente devota. Por quê? Porque o Espírito Santo muda a vida do homem. E a pergunta que fica é, como então eu recebo esse Espírito Santo? Não tem outro caminho, senão primeiro, crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus de toda a sua força. Só existe um caminho entre nós e o Pai, Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é só dar glória a Deus na igreja, não é só levantar as mãos. Eu preciso crer em Jesus, eu preciso confessar Jesus. E se eu creio em Jesus, segundo, eu preciso obedecer Jesus. Eu preciso ter uma vida, um estilo de vida que obedeça. Tudo aquilo que Deus chama de pecado, eu preciso retirar da minha vida e viver em Jesus em santidade. Conhecendo a sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo as suas instruções. E em terceiro, viver um ambiente da igreja. Eu preciso estar conectado a uma igreja local. Eu preciso exercer a comunhão dos santos. Então eu preciso crer em Jesus, eu preciso obedecer Jesus. E eu preciso frequentar um ambiente onde eu possa me conectar mais profundamente com Deus. E dar liberdade a esse Deus para que atue em mim. Atue na minha vida. Atue no meu coração. Eu quero de verdade que você entenda que sem o Espírito Santo você é fraco. Sem a presença de Deus em você, o ruim, e todos nós temos uma parte ruim em nós. Esse ruim ele ganha espaço, ele ganha força. E lamentavelmente começamos a perder grandes sonhos e grandes presentes que Deus tem para cada um de nós. Eu quero orar com você agora. Eu quero rasgar o meu coração e pedir a Deus que te encha de fervor. Que te encha de coragem. Que coloque sobre você a unção do Espírito. E que não te falte óleo fresco e vinho novo. Pai, eu oro sobre cada um dos meus irmãos agora. Nós oramos por um renovo espiritual. Nós oramos por uma presença da tua parte que vem mudar a nossa história. Mudar o nosso ser e confrontar ó Deus a nossa vida Senhor Jesus. Nós estamos realmente cansados de viver a mercê da nossa própria sorte. Cansados de viver ó Deus esperando uma força que possa surgir do acaso. Não, nós queremos o teu Espírito. E para isso nós queremos confessar que cremos em Jesus de todo o nosso coração. Jesus Cristo é o Senhor e autor e consumador da nossa fé. Nós cremos em Jesus. Nós confiamos em Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Pai. Jesus é aquele em quem devotamos a nossa esperança, a nossa fé e a nossa convicção. Não há outro além de ti. Não há quem se compare a ti. Tu és excelente. Tu és supremo. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso Pai. Tu és aquele em quem confiamos Senhor. E não há outro digno de ser adorado. Não há outro digno de ser louvado. Não há outro digno Senhor de receber honra, glória e majestade. Nós te adoramos ó Pai bendito. Adoramos da beleza da tua santidade. Adoramos da beleza do teu poder e do teu governo. E nós te pedimos Pai, brada em nosso ser. Brada no ser daquele que está ainda desanimado espiritualmente. Sem força para seguir em frente. Sem força para continuar. Que ele creia no teu nome. Que ele creia no teu nome. E crendo no teu nome, meu Deus e meu Pai. Que esse meu irmão e essa minha irmã. Possa professar e proferir ó Deus a sua obediência. A obediência na tua presença. A obediência para te servir. De forma entregue. De forma a mergulhar. Sem ressalvas. Sem reservas. Confiando no teu nome. Confiando no teu poder. Confiando na tua unção. Confiando na tua glória e na tua graça. O Deus em quem depositamos a nossa esperança. O Deus em quem depositamos a nossa força. O Deus em quem depositamos a nossa esperança. Pai, batiza-nos com o teu Espírito. Se houver alguém do outro lado, meu Deus. Crendo em Jesus como teu Salvador. Oh Pai querido, batiza-o. Batiza-o para que esse medo saia. Para que esse fracasso saia. Para que essa fraqueza saia. Batiza-o. Batiza-o. Batiza-o com o teu poder. Batiza-o com a tua glória. Batiza-o com a tua misericórdia. Batiza-o Pai com a tua unção. Oh Espírito Santo de Deus. Nós não queremos estar longe de ti, meu Pai. Não queremos estar longe do teu poder. E daquilo que o Senhor pode realizar em nós. Então eu te imploro, meu Pai querido. Meu Pai amado. Manifesta o teu poder. Manifesta o teu querer. Manifesta a tua vontade, meu Pai. Manifesta a tua presença. Muda histórias. Muda cenários. Muda, Senhor. Trajetórias. Quebra paradigmas. Nós te adoramos e te bendizemos. Porque não há Deus como o Senhor. Não há Pai como o Senhor. É o Deus em que confiamos. É o Deus em quem depositamos a nossa esperança. Pai, e nós oramos pela vontade de estar na tua presença. Quantos estão desigrejados. Quantos, oh Pai, colocaram de forma inútil. E totalmente ignorante nas suas cabeças. Que sabem o que estão fazendo. Que conseguem ter uma vida cristã longe da tua casa. Como pode, Senhor, se o Senhor estabelecer o templo como lugar de culto. Se o Senhor estabelecer o templo como lugar dos santos se reunirem. E eu oro para que toda a passividade. Tudo que foi cauterizado na mente desse meu irmão. Que diz a ele que ele não precisa te adorar no templo. Que ele não precisa cultuar no templo. É bobagem. Precisa sim. Nós temos que te adorar na tua presença. Oh Deus, eu oro e clamo por todos os pedidos também feitos aqui no chat, Pai. Oh Deus, que sejam tomados pelo teu Espírito. Pessoas que estão amarradas, presas. Oh Deus, sofrendo. Que sejam tocadas pela tua glória. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Receba a bênção apostólica. Com o amor de Deus, o nosso Pai. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações que estão no Espírito Santo. Estejam e permaneçam sobre a sua vida. Porque você é Israel de Deus. Hoje e para tudo sempre. E você digita aí. Amém. Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Às oito horas tem sermão inédito aqui no meu canal. E às vinte horas. E às vinte. E à meia-noite tem clamor da madrugada. Beijo. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.